Salve, salve tropa! Vídeo de hoje vai ser sobre nada mais, nada menos aí que o Oruan Que ele acabou discutindo com o policial ali, o policial mandou acompanhar ele, uma parada assim, tá ligado? Sendo que, tipo, ele tava no shopping, o shopping é, porra, livre, né mano? É, tipo, porra, não existe esse bagulho, tá ligado? E eu vou mostrar tudo aqui da menor maneira possível pra vocês verem, beleza? Mas antes, não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal, certo? Tamo no rumo do 1 milhão de inscritos e eu conto apoio de vocês, certo, tropinha? Então vamos pra cima aqui, é, cara, olha só, é, vou botar aqui no começo mesmo, o Oruan lá no Portugal, mesmo, fazendo a baguncinha, ele pôs e pá E no final ali tá o vídeo da briga, beleza? Então só pega a visão aí, já vai deixando o like, se quiser divulgação, chama no e-mail que tá com a nossa promoção bolada Ai, começou a subir aí, ó, puta, cara, ó, puta original, chegamos aí Chegamos Hello, my friend Ah, sabe de bons lugares, tudo bem? My name is Laura Maura, tudo bem? Graças Europa 2G 2G 3G E o outro? E o outro? Meu, 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 meu Tá ventinho, vai botar o meu Agora eu acho que eu, tô com o meu, meu pé não me deu o meu, 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 tá aí Fala aí, cara, cara Começou, mano, ajutou as mulheres que é errada junto, vai dar merda Lá veio, lá veio Sou 2H, chefe 2H? Ixi, vou embora Que isso, mano Vou ficar do teu lado Vai, vai, cadê ela? Tá aqui? Tá bem embaixo, chefe Cadê? Eu vou falar, manda ela vir pra cá Maluca, ela vem pro teu lado Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino querendo Uma vida de rei Sempre quando nós viajamos assim pra fora Nós sempre pegamos uma rapaziada chata Mas aí, mestre Miyagi Ah, e papo reto, o filme do Jack e Sean tirou Que atendimento, esse aqui é bom Quem pegar ele nas viagens pode saber que o cara é Igual, é nós, mestre Miyagi Tamo junto Feliz pique, a tropa chegou Tamanho da equipe Tamanho da tropa Vambora E é sem cara de pataco E é sem cara de pataco Sem cara de pataco Pô, vai sair Mas não via pra tropa de cultura O palco de mudança de vida E é sem cara de pataco Outro que eu É, ligo Esse cara é duro, cara Esse cara é muito maluco Cheguei Estampado na cara É a volta de um menor Que já sofreu Fala na minha Aí tem a transparência aqui Daí dele fazendo o show dele Oroã Porra, parou tudo O show dele lá Lá fora, tá ligado? E daí, mano Bagulho que ele foi pro shopping Deu essa confusão Fica até o final Que eu vou dar a minha opinião Vou passar a transparência também Da parada Tá ligado? Boa noite, povo Que eu sei Agora a exota Deu que já sofreu Fala na minha frente Me diz que o culpado Foi eu Foi decidir Mas juntou meu coração Pode me voltar pra escutar Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino Que ele era uma vida direita Era só o menino Que ele era uma vida direita Mas puta que eu nunca comia E diz que tu não sabia No fundo, no fundo Você queria Tu que no fundo Eu te dei Mas o mundo Garota Pagulha Foi suficiente Toda coisa Toda consequência Fiquei rindo Não pinta E certa Se eu falar pra você Que eu tô feliz Estivendo Curtir a barada Da vida É um anjo Guardado É um peito Que nunca demonstro E meu erro Tá vivendo Eu quero ver essa porra Virar baile Solta G É um peito E oar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, a Vivi, ó, ó o PV, já voltou, mas Vivi voltou pro PV Não vou buscar, não vou buscar, não vou buscar, não vou deixar, não vou buscar Nossa, tá jurando aqui Está o povo na cara, revolta do meu aqui já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu, foi indecisão, machucou meu coração, vou me revoltar Eu vou mostrar pra quem Tudo que eu comprei com o dinheiro do tigre ontem, ó, tudo que eu comprei ontem, com o dinheiro de ontem, ó Ó, tá, vou jogar mais um pouquinho agora, pra ver se eu consigo fazer mais uma metocinha, sabe como é que é, né? Fui comprar aqui no Shopping de Portugal, os policiais falaram que nós tínhamos que acompanhar ele Parei o Shopping Brabão que vai oprimir nós, as cá tá oprimindo ele, pá E se nós não quiser ir, tem que 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 ir Vai, 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 vai Não tem nada de errado não, chá Mano, vai com nenhum garanço, vai até a espança, mano Vai, grava eles, aí, ó Aí, ó, adi Você vai parar de filmar a cara Você vai parar de filmar, ele vai parar de filmar, ele vai me levar a delega a sua Porra, o Oruan, acostumado com a polícia do Rio de Janeiro, vai peidar em Portugal, tá maluco, pô Não tem, bagulho de opressão é foda, tá ligado? Mas ali, aparentemente, deu tudo certo, tá ligado? Enfim, ninguém ficou... É, tipo, ninguém brigou ali e tal O Oruan agiu na elegância, né, mano? Agiu na elegância Peidou pra polícia não, mano, tá ligado? Policial oprimindo ele, pá Mano, conta tudo pro seu pai, tesouro Pode contar O brabo tem nome, né, mano? Não tem erro nenhum aí, ó Os caras metendo o louco pra cima do Oruan ali E ele manteve a postura, né? Não xingou, não falou nada, tá ligado? Tudo gravado também É sobre isso, né? Porra, é foda esse bagulho de preconceito também Parado no shopping, pá Os policial em cima, mano É foda E lá é mais ainda, né? Em Portugal Mas, tipo, assim, mano Pra gente que age dessa maneira Agir na elegância ali E resolver a parada É a melhor coisa que tem, tá ligado? O Oruan ali Saiu na elegância E é sobre isso, né, mano? O bagulho é da maneira também ver o Oruan Tipo, tá em outros países fazendo show Onde que o trabalho dele levou ele, né, mano? O bagulho doido O que vocês acham aí, tropinha? Deixa aí nos comentários E não esquece também de se inscrever no canal Então... Deixa aí...